Olá meu amigo, minha amiga, vamos lá, vamos continuar então o assunto que nós paramos no vídeo anterior sobre o louco de Gerasa, nós vimos alguns tópicos, nós vimos algumas situações ali onde já dava para ter algum discernimento, que o nosso Messias estava fazendo uma parábola em ação usando o que? A cura de um louco e não de um encapetado para trazer lições para aquele povo de Israel, não é isso? Na Bíblia nós podemos ver, e já falei sobre isso, que frequentemente é empregada a figura de linguagem onde um nome ou um substantivo é usado no lugar de outro, vamos lá, Jó capítulo 32 verso 7 fala alguma coisa, vamos lá Falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria, bom, no verso claramente dias significa homens que tem dias e anos significa homens que tem anos, isso é claro, Lucas capítulo 11 verso 14, vamos lá Aqui o demônio é descrito como mudo, mas na realidade era o homem que era mudo, já que ao sair o demônio o mudo passou a falar Lucas capítulo 4 verso 41 E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, filho de Deus e ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois assim que eles sabiam que ele era o Cristo Novamente, tendo em mente o que falamos aqui, usando o senso comum, a leitura da passagem É que quando os demônios eram expulsos, as pessoas declaravam que o Messias era o Filho de Deus Uma lição aqui, percebeu? Que toda vez, nessas narrativas que nós estamos vendo aqui, quando um demônio era expulso Um demônio era expulso, ou uma pessoa doente era curada Eles sempre declaravam que aquele homem que os curara Era essencialmente e definitivamente o Filho do Deus Altíssimo O homem sentado em perfeito juízo, liberto de suas cadeias e do seu espírito imundo E removido de entre os sepulcros, faz-nos lembrar a imagem de Isaías da futura glória de Israel Isaías capítulo 52 verso 1 e 2 diz assim, vamos lá O perfeito juízo é também descrito pelo profeta no mesmo capítulo Quando ele diz o seguinte lá, Isaías capítulo 52 verso 6, vamos lá Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que eu, que sou eu mesmo O que falo, eis-me aqui Ainda assim da forma mais espantosa, o nosso Salvador nesse milagre Apresenta sob forma de uma parábola em ação A maravilhosa mensagem do Antigo Testamento Sobre o propósito do Criador para com aquela nação Israel A cura do menino em Mateus 17 tem uma mensagem semelhante As seguintes dicas permitirão a você e a todos aí localizar isso Vamos lá Meu filho, lá no versículo 15 Confira, Israel é meu filho, lá em Êxodo capítulo 4 verso 22 Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água Confira, confira quando passares pelas águas e eu serei contigo Quando pelos rios eles não te submirirão Quando passares pelo fogo não te queimarás Nem a chama arderá em ti Percebe? Israel, filho de Deus, caiu sucessivamente perante a Síria, Babilônia, Roma e através de sua história Mas o fogo e a água não destruíram o povo e a sua derradeira cura pelas mãos do Messias está assegurada Deus acerca deles diz De todos os vossos ídolos, ou seja, dos vossos demônios, eu os purificarei Compreende, consegue ver os links que o Messias estava fazendo quando ele curava alguém E não tirar demônio, mas quando ele curava Consegue perceber? Pegue a sua Bíblia, siga por ela também Dar-vos-ei coração novo e porém dentro de vós espírito novo Ezequiel capítulo 36 verso 25 a 26 Bom, podemos até aqui afirmar o seguinte Demônios na Bíblia são deidades pagãs, você já aprendeu isso A possessão por demônios era um fenômeno que era frequentemente presenciado nos festivais pagãos Onde aqueles endemoniados ficavam inconscientes, sofriam convulsões ou entravam num estado de transe Este mesmo fenômeno pode ser visto hoje em civilizações primitivas E pode ser facilmente explicado em termos científicos, fisiológicos e psicológicos A epilepsia, variadas formas de enfermidades mentais e mudez Faz lembrar o chamado estado de possuído e eram considerados pelos contemporâneos lá do nosso Salvador Ser o mesmo fenômeno e daí serem atribuídas a possessão demoníaca Falamos aqui alguma coisa sobre isso, mas vamos recapitular Alguns doentes que tinham sintomas parecidos com aqueles, mais uma vez, endemoniados Naqueles festivais pagãos, de espumar pela boca, desmaiar, ficar se jogando no chão Então as pessoas achavam que eles estavam possuídos também fora daquele festival pagão de encapetamento Dos ídolos e tudo mais Ok? O Messias usou este jeito de falar acerca de certas enfermidades E por parábolas e milagres representava Israel como um homem possuído Entendeu? Então o nosso Messias quando estava aplicando uma cura E havia uma certa situação ali Onde ele trazia Israel, que pode ver que em diversas passagens Ele faz uma comparação com o povo de Israel Parábola em ação Um argumento, às vezes apresentado para a existência real de demônios É dito que os demônios saiam dos endemoniados Lá em Marcos capítulo 1, verso 42 Implicando que eram seres reais Ou seja Se demônios saem das pessoas Então supõe-se o que? Que são seres reais No entanto, isto de jeito nenhum Implica a personalidade de demônios Pois é também dito A febre a deixou Lá em Marcos capítulo 1, verso 31 E a febre não tem existência pessoal Entendeu? Não é porque está dizendo assim Olha, o demônio saiu dele Que existe o demônio Porque se eu falar assim Olha, a febre saiu do meu filho A febre deixou Não é porque a febre existe É um conceito somente Mas é assim Tem que ir devagar Não pode ir apressado É uma passagem aqui Outra passagem ali A gente vai montando todo esse raciocínio Porque não é fácil tirar da sua mente Que esse tal de capeta Demônio, essas coisas não existem E você vai ver um pouquinho mais para frente Quem é o diabo Quem é o capeta Quem é o mal Eu vou apresentar Eu vou apresentar para você De quem não é E quem realmente é Também é argumentado Que o nosso salvador Falou com os demônios E que isso prova Que eles eram seres pessoais Mas lá em Lucas capítulo 4, verso 39 O mestre repreendeu a febre E em Marcos 4, 39 Ele repreendeu o vento E disse ao mar Ninguém insistiria Que a febre, o vento e o mar Tivessem personalidades reais Seus milagres Que eram frequentemente parábolas em ação Desenvolviam esta ideia De forma muito detalhada Israel era e é Como um homem possuído por um demônio E o propósito do Criador É que Não só o restante das nações Mas também Israel Seja curada pelo nosso salvador Quando ele retornar Então ideias como a possessão demoníaca Serão colocadas de lado Pois a ti virão as nações Desde os fins da terra E dirão Jeremias capítulo 16, verso 19 Vamos lá Ó Senhor Fortaleza minha e força minha E refúgio meu No dia da angústia A ti virão os gentios Desde os fins da terra E dirão Nossos pais herdaram só mentiras E vaidade Em quem não havia proveito Aceitando que os demônios No Antigo Testamento E ocasionalmente no Novo Eram deidades pagãs Foi argumentado pelos que estes falsos deuses Tinham existência real E que são os mesmos espíritos Iníquos que eram responsáveis Pela possessão demoníaca Nos evangelhos Surpreendentemente Apesar da declaração enfática do apóstolo Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 4 Que não há senão um só Deus O que disse sobre o mundo pagão Que há muitos deuses E muitos senhores Lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 5 Lá ele diz Que só tem um Deus Mas também diz Que lá as pessoas acreditavam Em vários deuses Em vários ídolos É tomado como prova Que esses deuses realmente existem As pessoas pensam assim Tais passagens como Eu sou o Senhor E não há outro Além de mim não há Deus Lá em Isaías capítulo 45, verso 5 São ditas Ensinar para nos mostrar Que o Criador É o verdadeiro Deus O seguinte Que nós vamos falar É apresentado como Mostrando Sem qualquer dúvida Que as deidades pagãs Não tem qualquer existência real Aqueles que acreditam Que as deidades pagãs Tinham existência real Mantém Que os deuses Que os pagãos adoravam Eram representados Pelos seus ídolos E os deuses Eram os demônios Com a existência espiritual real Mas isto não Concorda com passagens Como por exemplo Deuteronômio capítulo 4, verso 28 Vamos lá Lá serviréis a deuses Que são obra de mãos de homens Madeira e pedra Que não veem Não ouvem Não comem Não cheiram Êxodo capítulo 20, verso 23 Não fareis deuses de prata Ao lado de mim Nem deuses de ouros Fareis para vós outros Êxodo 32, verso 4 E ele os tomou Das suas mãos E trabalhou o ouro Com um buril E fez dele Um bezerro de fudição Então disseram Este é teu Deus Ó Israel Que te tirou Da terra Do Egito Com grande detalhe O profeta Isaías Apresenta a loucura Desse conceito Do paganismo Isaías 44, verso 15 e 17 Nos mostra Vamos lá Nos mostra Então serve ao homem Para queimar E toma deles E se aquenta E os acende E cose o pão Também faz um Deus E se prosta diante dele Também fabrica Uma imagem de escultura E ajoelha-se diante dela Então do resto Faz um Deus Uma imagem de escultura Ajoelha-se diante dela E se inclina E roga-lhe e diz Livra-me Porquanto tu és O meu Deus Percebem? A partir dessas passagens Fica claro que era Eles que faziam o Deus Claramente quaisquer poderes Que possuía Só poderia existir Nas mentes De seus adoradores Isto está em conformidade Com a descrição de Paulo Sobre apostasia Lá em Romanos Vamos lá Capítulo 1, verso de 21 a 25 Diz assim Presta bem atenção Porquanto Tendo conhecido a Deus Não glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Antes em seus discursos Se desvaneceram E o seu coração insensato Se obscureceu Dizendo-se Sábios Tornaram-se loucos E mudaram a glória Do Deus incorruptível Em semelhança Da imagem do homem Corruptível E de aves E de quadrúpedes E de répteis Por isso Também Deus Os entregou As concupiscências De seus corações A imundícia Para desvorrarem Seus corpos Entre si Pois mudaram A verdade de Deus Em mentira E honraram E serviram mais A criatura Do que o Criador Que é bendito Eternamente Amém Não há indicação Que na realidade Eles estavam adorando Os seres espirituais Chamados demônios Não Não é isso Que Paulo estava dizendo Vez após vez Fato O fato De esses deuses Não existirem Em um sentido real É proclamado Pelas escrituras Primeira crônica Capítulo 16 Verso 26 Vamos lá Porque todos os deuses Dos povos São ídolos Porém o Senhor Fez os céus Jeremias Capítulo 5 Verso 7 Vamos ver Como Vendo isto Te perdoaria Teus filhos Me deixam a mim E juram Pelos que não são deuses Quando os fartei Então adulteraram E em casa De meretrizes Se ajuntaram Em bandos Isaías É particularmente Enfático Isso é claro Vamos lá Mais uma passagem Capítulo 43 Verso 10 Isaías Vamos ver Vós sois as minhas testemunhas Diz o Senhor E meu servo A quem escolhi Para que o saibais E me creiais E entendais Que eu sou o mesmo E que antes de mim Deus nenhum se formou E depois de mim Nenhum Haverá O contexto disto É o criador do céu E da terra Contra deuses pagãos E não tem relevância No propósito do criador De conduzir muitos filhos A glória dos quais O Messias É o primogênito O entendimento aqui De Isaías É que os deuses Das nações Não tem existência real E não Como é argumentado De que eles existem Mas não são O verdadeiro Deus Assim O artífice Funde a imagem O sacerdote Idolatra Pega a madeira É um artífice Perito Para poder montar E para assentar Uma imagem Extremamente esculpida É isso que o criador Está dizendo Através da boca Dos profetas Aos deuses Assim Manufaturados O criador Desafia o seguinte Vamos lá Isaías capítulo 41 Dos versos 23 e 24 Vamos a eles Anunciai-nos As coisas Que ainda Hão de vir Para que saibamos Que sois deuses Ou fazei bem Ou fazei mal Para que nos assombremos E juntamente O vejamos Eis que sois Menos do que nada E a vossa obra É menos do que nada Abominação É quem vos escolhe Isaías 44 Verso 8 Não vos assombreis Nem temais Porventura Desde então Não vou-lo fiz ouvir E não vou-lo anunciei Porque vós sois As minhas testemunhas Porventura Há outro Deus Fora de mim Não Não há outra rocha Que eu conheça Isaías 45 Verso 22 Olhai para mim E sereis salvos Vós Todos os termos Da terra Porque eu sou o Deus Eu sou o Deus E não há outro Bom Claro que Aqueles que adoravam Estes deuses Pagãos Acreditavam Na sua existência real E o fenômeno De possessão Que acontecia No seu culto Frenético Explicado aqui Dava credibilidade A essa crença É Deixa eu parar Um pouquinho aqui Que eu quero Dar uma Uma outra Destrinchada aqui Na linha de raciocínio Eu vou abrir um parênteses Tá bom O que que o criador Está querendo passar aqui Que quando uma pessoa Cria um ídolo Cria um ídolo E passa Não vou dizer nem criar Mas passa a acreditar Em alguma coisa Para ele ter existência real Vamos a um exemplo Eu vou dar um exemplo Dentro do meu contexto Sobre o que eu estou Passando para vocês Tá certo? Vamos lá Então o que acontece Quem acredita Na existência real Eu não vou entrar no contexto Mas vou dar um exemplo Assim Bem tolo Bem bobo Tá bom Tem gente Que acredita Em alienígena Aqui Existindo Aqui Vivendo Aqui Ele cria Isso na mente dele Passa a acreditar E para ele Tem uma existência real Mas um extraterrestre Ele não tem existência real Aqui Ele tem Em alguma dimensão Em algum outro local Que não Não temos acesso A eles Nem eles A nós E agora Eu vou me aprofundar Um pouquinho mais Nesse exemplo No exemplo Do que o criador Está dizendo para nós Tomarmos cuidado Uma mentira contada Muitas vezes Torna-se uma verdade Principalmente Na nossa mente Mas No que diz Respeito A Bíblia Aquele livrinho lá Os deuses Não existiam Em nenhum sentido Como nos dias de hoje Negamos a existência Digamos De divindades voodoo Apesar dos fenômenos De possessão Que podem ser observados E já falamos sobre isso Semelhantemente Negaríamos A existência Da trindade ortodoxa Na realidade Importada do lado Paganismo Apesar da chamada Possessão Pela terceira Pessoa da trindade Que se pode ver Em reuniões Pentecostais E Em outras Reuniões carismáticas O ensino da Bíblia É definitivo Meu amigo Os deuses Dos pagãos Não tem existência real Uma vez Que se admite Que no antigo testamento Nos evangelhos E nas cartas Deidades pagãs São referidas Como demônios Então deve ser concedido Que antes Que esses demônios Não tem existência real Então Se torna uma necessidade Encontrar uma explicação Alternativa Para fenômeno Da possessão demoníaca Que está Mais ou menos Confinada Lá nos evangelhos Sinóticos Tá certo? Conseguem entender? Olha só Se Os deuses pagãos São criados Pelos próprios homens Nós estamos vendo Todas as passagens E esses deuses Que não existem A própria Bíblia Os chamam de Demônios Então esses demônios Não existem Agora Se tem a narrativa Deles Lá nas Né Em algumas leituras Que a gente faz Naquele compêndio De 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 Informações De capa preta Que o mundo Chama de Bíblia Então nós precisamos Dissernir tudo isso também Tá certo? Uma mentira Chamada Diabo Nós vamos ver isso Sabe aonde? Muito bem No próximo vídeo Meu amigo Então Aguarde Que agora Aliás As informações São ricas Mas agora Vai continuar Cada vez mais Uma mentira Chamada Diabo Tá bom? Legal que você Veio até aqui Vai lá No nosso canal Dá um pulo lá Compartilha Se inscreva É muito importante Lembrando Que as nossas Mensagens aqui Né Os nossos comentários Os nossos vídeos Não é pra tirar Tua fé Em absolutamente Nada Você pode Continar Acreditando Na existência De um diabo Não há problema nenhum É só pra você pensar Se Aquele livro Que você Tem como Base da sua fé Está suportando A existência Dessa Dessa coisa Chamada Diabo Demônios Encapitamento E tudo mais Tá bom meu amigo? Até lá E um abraço Tchau 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 Obrigado.